Os consumidores frequentes de redes varejistas podem ter benefícios interessantes com o cartão Extra Itaucard Internacional Visa. Com ele, além de condições especiais do cartão, os portadores também contam com benefícios da bandeira Visa Gold, como proteção de compras, proteção do valor, veículo de locadoras e a substituição emergencial do cartão, dentre outros benefícios. Contudo, o grande benefício do cartão Extra Itaucard Internacional Visa é para as compras realizadas dentro da rede Extra. Você conta com descontos exclusivos em produtos selecionados no Extra. Além disso, você tem 10% de desconto nos produtos qualitá comprados no Extra e frete grátis para compras acima de R$ 149,00 dentro do Clube Extra. Mas para ter acesso a todos esses benefícios, existe a taxa de anuidade, que pode ser paga em 12 parcelas de R$ 13,49 ou R$ 161,88. Mesmo não possibilitando zerar a anuidade, o cartão Extra Visa Internacional te dá os benefícios do Itaucard, como por exemplo, 50% de desconto nos cinemas parceiros. Você pode pedir o seu através do site do Banco Itaú ou do aplicativo Itaucard. E uma outra possibilidade que te leva ao formulário de solicitação de forma rápida e segura é através do nosso site e o link vai estar na descrição. Não se esqueça que o seu pedido irá passar pela análise do banco, podendo ser aprovada ou reprovada. De qualquer forma, a gente te deseja sorte. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever nas nossas redes sociais e aqui no nosso canal do YouTube, onde a gente continua descomplicando os bancos. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e se inscrever no canal e se inscrever no canal e se inscrever no canal. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e se inscrever no canal e se inscrever no canal.